Olá rapaziada beleza que é o mic aqui continuação do jogo do knook time vamos pegar aqui a chave vamos pegar aqui a chave eita mano é uma bocada aqui forte é que temos que eliminar uns uns péssimos de tanque velho vai aparecer aqui logo logo qual é porra do tanque velho arraso filha da mano vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá nossa É hora de limpar a garagem. Olha, olha, cai dentro. Um bandido aí dentro. Segura o atalho. Azedê em ele. Azedê o lixão. Não, velho. 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 Azedê do candanguinho, filhão. Filha da mãe. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Oh, ótimo, isso novamente. Agora eu estou chegando em algum lugar. 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 vamos usar shotgun de combate mesmo mais rápido que demora muito bicho aqui Ai, cuzão, mete a cara aí Sacanha não Olha a pistolinha do cara aqui, do que eu tô vendo Eu tava guardando a caixão, é isso Tem dois Vou fazer, vou jogar lá em cima Ah, já ficou um Porra, me acertou ainda Ah, tem todos, tem que ter cuidado que pode ter mais um Ah, tem que ter cuidado que pode ter mais um Descendo o sapatinho Não lembro do que se trata Ah, um pistol Ah, um Tchau, tchau. Tchau. E a energia da fábrica? Tchau, tchau. Caramba, mano. Olá, olá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o metal verde ali no inicio acabei ficando meio confuso vou salvar o jogo agora tá lá galera os segredos da fase 2 de 3 eu não quis procurar eu vou desafiar agora de ganhar esses monstros ai vamos chegar um montão né nem sei quanto mais vamos chegar um montão né chegar um montão né vamos 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 achar eles todos tem tempo ainda tem o desafio para ganhar sarro vamos 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 Cadê o resto? Cadê o resto, velho? Porra, cadê o resto? Não tá, acabei de vindo aqui, merda Caralho, bicho Não vira tempo não, mãe Falta 4 Esses bichos, velho Opa Aonde esse desgraçado Eu não tô vendo a rata ali Oh, yeah Oh, yeah Porra, mano, os bichos estão me dando uma lé, mano Ah, tem que pegar saída Valeu tempo não Porra, sou foda e faltando poucos segundos, hein Caramba, vi Completei, dei aquela arma laser ali Nossa, quase não deu Galerinha, vou fechando por aqui Muito obrigado pela participação Se assistiu até aqui, curtiu, deixa aquele like Se não é inscrito, se inscreva no canal Tamo junto, até o próximo vídeo Vou ali e já volto Tchau Tchau Tchau